que regisse seus votos. Em votação. Vereador, como vota. Favorável. Encerrado o registro dos votos. Encerrada a votação. O regime de urgência foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Com as ausências dos vereadores Alceu Tomé, que está em representação. Vereadores Ed Carlos, Elisandro Fiusa e Paula Iores, também em representação. Com o apoio.